Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero agradecer a Jesus a oportunidade que Ele me concede de retornar a esta casa. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15, 5, a parte C do versículo, Sem mim nada podereis fazer. O poder é dEle. A glória também é dEle. O louvor é pra Ele. A igreja que me ouve pertence a Ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por Ele. E o pregador que vai pregar é dEle e está na mão dEle. Tudo aqui é dEle. E para Ele são todas as coisas. A Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a palavra que Ele mesmo a inspirou. Um homem depende totalmente da graça. Eu sou tão dependente de Deus, porque o ministério que eu tenho é dEle. A salvação veio dEle. O Espírito Santo que está sobre mim é dEle. A palavra que eu prego é inspirada por Ele. Então, nada é meu, tudo é dEle, totalmente dependente dEle. Por isso que eu sempre digo, um homem sem graça, sem a graça, ele fica sem graça. Então, apenas a Jesus seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que honra estar por mais um ano na ama e luz das nações, nesse congresso tão abençoado. Me senti feliz e honrado por receber o convite do pastor Wagner Medina por estar aqui. Se não me convidasse, eu vim assim mesmo. Obrigado de coração. É uma honra estar com o Senhor, com a pastora Nádia. Que honra estar aqui. Deus seja louvado, o Senhor é um amigo, um homem de Deus. E eu acho que o único que não quer ajudar essa obra é o diabo. Mas, nos demais, irmãos, seja crente ou não crente, eles ajudam porque sabem da sinceridade, do caráter do pastor Wagner Medina, da pastora Nádia, de toda a equipe que está envolvida na missão. São pessoas que estão voltadas literalmente para as missões. Deus seja louvado. Uma honra, meu pastor, estar aqui com o Senhor, com a pastora e com todos aqui. As missionárias lá do campo, é uma benção a vida de vocês. Vocês são exemplos também. Dedicam sua vida à obra missionária. É um exemplo, não fazem por obrigação, fazem por amor. Por isso que eu sempre digo, a diferença do servo para o escravo é que o escravo faz tudo por obrigação. O servo faz por amor. Então, Deus seja louvado pela vida de vocês. Ao nosso missionário lá de Moçambique. Não pôde ir por causa dessa pandemia voltar, né, pastor? Eu vou em Moçambique. O povo lá sempre me liga pedindo para mim poder estar lá. Eu vou lá. Eu amo a África. Já estive 12 vezes. E eu quero estar em Moçambique em nome de Jesus. Aos homens de Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Ao nosso missionário que também está sempre no Haiti, né, pastor? É uma benção. Deus seja louvado. A missionária Luciane Viena. Acho que é a primeira vez que eu a vejo pessoalmente. O esposo, né? Deus seja louvado pela vida de vocês. Uma honra estar com vocês aqui. É um grande baluarte na mão do Senhor. Deus seja louvado pela sua vida. Seu senhor. Cantor Leandro Soares já chegou aí. Ele falou que viria. Ele já está chegando. Eu sempre canto o hino dele. Ele falou, vou vir aí, pastor. Daqui a pouco eu estou chegando. Irmãos, o meu sonopraço. Me dá só um pouco mais de retorno aqui para mim. Um pouquinho do... O meu retorno aqui. Dá mais um pouquinho. Deixa igual aquele da pastora Nádia. Eu sei que eu sou o menor da casa, mas ajuda aí. Meus irmãos, eu quero falar aqui rapidamente ao pessoal da internet. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tem muita gente aí assistindo. E a todos que estão aqui, que o Senhor abençoe a todos. Eu quero, antes de começar a pregar, a palavra oficial, dar uma palavra aqui de oferta. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles. Ouro, prata e cobre. O pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texucos e madeiras de cetim. Azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção. Especiarias para o incenso. Etcedra, etcedra, etcedra. Toma os seus assentos. Meus irmãos, Deus tem um projeto. Esse projeto é estar na mente de Deus. Deus comunica este projeto ao líder que Ele levantou, Moisés. Deus quer que construa o tabernáculo. E o interessante é que tudo isso nasce dentro de Deus. Deus idealizou e Deus fala ao ouvido de Moisés. O projeto, como seria? E os utensílios que estariam dentro do tabernáculo. Algo montável e desmontável. Olha que coisa interessante. O projeto é de Deus. Deus quer que se realize o projeto. A arca deveria ser construída. A bacia de bronze. O altar do sacrifício. Tudo que envolvesse o tabernáculo, Deus entendeu que tinha com o povo. Tinha com quem? E Deus chama este povo de seu povo. Deus fala, Moisés, eu quero que tu comuniques ao meu povo. Que me traga uma oferta alçada. De cujo coração se mover voluntariamente para isso. E a oferta que eu quero do meu povo é esta. É o ouro. É a prata. É o bronze. E observe que este povo agora, sabe aonde este povo está? No deserto. Deus vai chamar Moisés. Deus vai chamar Moisés no capítulo 14 para subir o Sinai. Para subir o quê? Mais de dois mil metros de altura. Deus vai ficar, a nuvem de glória vai receber Moisés de lá em cima. Moisés fica envolvido numa nuvem de glória durante seis dias. Para que no sétimo dia Deus ecoa a sua voz e vai falar com Moisés dessa maneira. Peça ao meu povo que me traga uma oferta. Olha que coisa extraordinária. Deus vai fazer Moisés subir um monte de dois mil trezentos e trinta e cinco metros de altura aproximadamente para mais. Deus vai fazer ele subir o Sinai. A Bíblia vai dizer que ele fica seis dias envolvido numa nuvem de glória. Para que no sétimo dia Deus se revele. E Deus abre a boca justamente para falar o que eu vou falar agora no texto. Peça aos meus filhos que me tragam uma oferta alçada. A glória se manifestou para Deus falar de algo material. Olha como Deus não está alienado do material. O milagre da ressurreição está com Deus. O milagre de levantar um paralítico está com Deus. O milagre de curar um enfermo está com Deus. Mas a providência financeira, Deus sabe que está na mão do seu povo. O povo estava no deserto, mas mesmo assim tinha ouro. O povo estava no deserto, mas mesmo assim tinha prata. O povo estava no deserto, mas mesmo assim tinha bronze. Por que você não pegou? Deus quando quer honrar alguém, Deus não tem lugar determinado. Deus honra você aonde Ele quer. Não tem padaria, mas tem Deus. Não tem açougue, mas tem Deus para trazer as cordoniza. Não tem padaria, mas tem Deus para mandar o maná. Não tem água, mas tem Deus para providenciar a água da rocha. Então tem gente que se preocupa muito com a provisão. Mas o provedor é que deve andar com a gente. Então Deus falou com Moisés. Peça ao meu povo que me traga uma oferta. E tem gente que ainda fecha a cara. Fecha o rosto quando se fala de oferta. Deus envolve Moisés daquela glória todinha para falar de oferta. Aí Deus vem falando de uma ordem decrescente. Quem tem ouro, traga ouro. Quem tem prata, traga prata. Quem tem bronze, traga bronze. Quem tem a pele de texuco, traga. Quem tem a tinta de vermelho, traga. Quem tem o tecido azul. O púrpura, traga. O que você tiver. O óleo para um são as especiarias. Ou seja, Deus está mandando cada um trazer aquilo que tem. Diga, aquilo que tem. Por que Deus mandou trazer do ouro até o último elemento para a construção do tabernáculo? Porque Deus sabe que o que Ele precisava para a construção do tabernáculo o povo tinha. Agora observe. Naqueles dois milhões de pessoas, todo mundo tinha ouro? Sim ou não? Não. Todo mundo tinha prata? Por isso que Deus vem nessa ordem de escala de oferta. Quem tem ouro, traga ouro. Quem tem prata, traga prata. Quem tem bronze, traga bronze. Quem tem apuro para tragar apuro. Embora era um material extraordinário, caríssimo. E Deus vem falando, vem descendo. Traga o óleo para um são. Traga o que você estiver. E a pele de texuco, a pele de carneiro. É interessante que nem todo mundo tem ouro. Mas por que Deus não manda todo mundo trazer ouro? Porque embora todos são filhos de Deus ali, mas nem todos têm a mesma condição. Isso é interessante. Mas o interessante no texto é que embora nem todos, todos sendo filhos de Deus, mas nem todos têm a mesma condição. Deus manda cada um trazer de acordo com a sua posse. Agora, presta atenção. Se o camarada pudesse dar uma oferta de ouro e entregasse uma oferta de prata na mão de Moisés, Moisés saberia? Não. Aí que está o grande segredo. Moisés não saberia a real situação do ofertante. Por quê? Porque Moisés entende que alguém só está trazendo aquilo que pode. Mas é Deus que conhece aquilo que podemos entregar. Acredite no que eu vou te falar agora. Quando eu posso dar algo e entrego menos do que eu posso, eu estou dizendo para Deus, me coloca no nível da minha entrega. Toda vez que você dá menos do que você pode, você está pedindo para Deus colocar você no nível da sua entrega. É por isso que tem gente que ganhava 10 salários, hoje ganha 2. Não é porque a crise veio, porque a crise não abala a minha fidelidade. Aleluia. Você não pegou. A crise não abala a fidelidade de Deus para com você. Eita glória. Deus é fiel para sustentar aquilo que Ele falou. Pode fechar o comércio da direita, mas o seu não fecha. Pode todo mundo daquela empresa ir embora. Mas me mandar embora. Se Deus permitir fechar aquela porta, é porque Deus vai abrir outra melhor. Oh glória. Mas Deus é fiel. Deus é fiel para fazer a palavra dEle permanecer. Agora, olha para cá. Tem gente hoje que podia entregar o dízimo, dar uma oferta. Porque olha para mim, dízimo é uma obrigação. Sabe o que é dízimo? É Deus entregando na sua mão o que é dEle. E você devolvendo 10% apenas daquilo que é dEle. Sabe o que é oferta? É eu entregando aquilo que é meu na mão dEle. Não, você não pegou. Dízimo é Deus entregando o que é dEle na minha mão. E oferta é eu entregando na mão dEle o que é meu. Oh glória. É Deus te honrando. É isso. É você crescer. É uma reciprocidade. É Deus dando a você. Então, se você entrega menos do que você pode, você está pedindo para Deus para que Deus te coloque no nível da sua entrega. É por isso que tem gente que ganha muito, mas sai demais também. Da mesma maneira que entra, sai. Porque o demônio, com certeza, alguém falou na internet e me criticou porque eu quis conjecturar. Chamei os quatro demônios, o gafanhoto, cortador, migrador e devorador. Chamei eles de demônio. Quantas coisas naturais, físicas, Jesus espiritualizou. E colocou ela como ilustrações no mundo espiritual. Trouxe a figueira. A figueira, um objeto físico, uma árvore natural. Para dar exemplos de Jael que poderia estar seco, sem fruto, não produzia. E alguém ainda me criticou. Falou, pastor, conseguiu chamar um gafanhoto de demônio. É que as pessoas não entendem, irmão. Se eu não for dizimista, se eu não for ofertante, eu vou dar legalidade para Satanás entrar naquilo que é meu. Porque dízimo é proteção. Diga, dízimo é proteção. O dízimo faz Deus proteger o que eu tenho. O diabo não toca no que eu tenho. Você quer ver uma coisa? E Jael estava no deserto. Não estava? E Jael estava no deserto. Durante 40 anos, o sapato de Jael foi crescendo no pé. Não trocou. Não se escangalhou. A roupa não se envelhecia. A mesma coisa é o dízimo. É Deus dizendo, no dízimo eu não prospero você, mas eu guardo aquilo que você tem. Oh, glória. Agora, a oferta é diferente. A oferta faz Deus dar para mim o que eu não tenho. Então, qual é a harmonização entre dízimo e oferta? É que a oferta traz e o dízimo protege. Oh, glória. Aleluia. A oferta vem trazendo, mas o dízimo protege. Olha para cá. Quando você oferta, Deus move. Diga, Deus move. Fala assim, mas Deus só aceita o que você pode dar. Não o que você quer dar. Pastor, se eu tenho base para isso, lógico. Lucas 21. Lembra da oferta da viúva, Lucilene? Jesus, foi a primeira vez na Bíblia que eu vi Jesus parado, olhando alguém ofertar. Aí Jesus chamou os discípulos e falou assim, está vendo aquela pobre viúva? Ela era o quê? Pobre e? Olha a condição dela financeira, pobre. Olha a condição dela marital, viúva. Ela é pobre e viúva, mas deu tudo quanto tinha. Alguém obrigou? Porque a oferta não é obrigação. A oferta é um ato voluntário que nasce no meu coração. Oh, glória. Aí ela chegou e disse assim, toma tudo que eu tenho. Entregou no gasofilácio. Aí veio os ricos, entregaram grandes quantias, mas Jesus entendeu que era sobra. Agora, como ele sabia que era sobra, se ambos entregaram a oferta com a mão? Você não pegou? Quem olha para a tua mão é quem recebe na terra. Quem olha para teu coração é quem recebe no céu. Oh, glória. Farão, eu já estou sentindo a presença do grandão aqui. Eita glória. Você está sentindo essa presença? Até na oferta eu estou sentindo essa graça de Jesus. Aleluia. Jesus aceitou uma e rejeitou a outra. Agora, mesmo Jesus tendo rejeitado a oferta do rico, você sobra. O gasofilácio, o templo, aceitou. Por quê? Porque toda oferta que você quer dar, a igreja aceita. Você já viu alguém chegar aqui e falar assim, aqui a igreja não aceita 10 centavos, toma tua oferta, toma para lá. Não. Toda oferta que você dá na igreja, a igreja aceita. Mas nem toda oferta que a igreja aceita, Deus recebe. Lá no Rio de Janeiro, tinha um casal que orava com a gente de meia-noite até as três da manhã. A gente orava, eu e minha esposa e eles, de segunda e quarta-feira. Nós orávamos de meia-noite até as três da manhã. Sempre nesse período. Aí, tem uns mistérios de Deus, acontecia. Nenhum desses dias, muito tempo ele está orando conosco. Minha esposa chegou de manhã cedo e falou assim, Júnior, Deus está me incomodando. Eu falei, o quê? Ela, Deus está me incomodando para a gente dar um carro para esse casal. Eu falei, o quê? Um carro? Eu falei, Deus não mandou a gente dar um terno, não? Deus não mandou a gente dar um sapato, não? Porque eu sou aquele homem que eu sou o seguinte, se eu ganho 100, eu guardo 50. E eu estava juntando dinheiro para comprar uma casa. Daqui a pouco eu falei assim, Luciano, Deus vai ter que falar comigo. Aí ela falou assim, meu, fica tranquilo que Deus vai falar. Passou uma semana, Deus não falou nada. E ela, e aí? Deus falou, eu falei, ainda não. Falei, tomara que seja da cabeça dela. Daqui a pouco, quando foi 15 dias, eu fui na rua. Eu, meu, tradicional, fui comprar aquele pãozinho francês, que a maioria dos brasileiros gosta. Comprei 200 gramas de mortandela defumada, que eu gosto. E está eu voltando da padaria, andando pela rua. Daqui a pouco, Deus tomou o profeta na rua. E falou assim, meu servo, a hora que tu entregar o que eu mandei você fazer, eu vou desprender toda a tua vida material. Falei, o quê? Oh, glória. Cheguei, dei um abraço nela. E falei, Deus acabou de falar comigo. Ela disse, eu não falei? Fui, tomei um café com ela, irmãos. Tomei um café, eu falei, agora vamos na agência. Peguei o que estava lá guardado. Eu sei que eu quebrei até o porquinho. Peguei o que estava lá guardado. Eu falei, o carro que tu mandar eu comprar, eu vou comprar. Quando cheguei na agência, papai falou, é esse aqui. Falei, liguei para o casal, falei assim, me dá um número. Me dá um número da identidade e do CPF de vocês aí. Eu vou fazer um plano de saúde. Não era nada, é porque eu tinha que colocar o recibo no nome deles. Daqui a pouco, irmão. O camarada falou, e aí, é esse carro aqui mesmo? Eu falei, é esse aqui mesmo. Ele falou, em quantas vezes? Eu falei, à vista. Eu vou levar esse carro à vista. Eu mandei colocar um embrulho lá naquela fita vermelha. Marcamos sete horas da noite. Quando chegou às sete horas da noite, ele disse, E aí, pastor, cadê o rapaz para a gente assinar o plano? Eu falei, o plano é esse carro aí. Ele começou a chorar. E eu não sabia quem chorava mais. Se era eles que estavam ganhando o carro, ou eu, a gente que estava dando. E começou aquele abraço, abraça daqui, abraça de lá. E daqui a pouco, ele parou e falou assim, Peraí. Agora que a emoção passou, eu estou olhando esse carro por dentro e por fora. Dez dias atrás, Deus parou um profeta para mim e falou assim, Servo, você não vai andar mais a pé, não. Porque Deus está me mostrando um carro plata, sedã e completo. Pergunta qual foi o carro que eu comprei. Pastor, o senhor é rico? Não, rico não, mas eu sou próspero. Depois que eu deitei, olha para cá. Eu deitei, irmãos, quando eu deitei, eu não posso mentir. Quando eu deitei, eu falei assim para Deus. Falei, Senhor, eu dei o carro com maior alegria. Só que tu sabes que foi metade da casa. Quando eu falei isso, foi no meu ouvido a palavra de Billy Graham. No meu ouvido, na hora, quando Billy Graham disse em uma de suas cruzadas, ele falou assim, Deus nunca vai tirar algo bom de você sem que seja para substituir por algo melhor. Oh, glória. Ali eu descansei. Quando eu preguei nos Gideões Missionários, acabei de pregar, não demorou três dias. Deus me deu um apartamento em Santa Catarina. Oh, glória. Eu vou falar para você, foi o apartamento que Jesus me deu. Quando foi para mobiliar o apartamento, eu fui fazer um orçamento. Daqui a pouco, a empresa mais barata ficou 120 mil reais. Eu falei, Luciana, como que a gente vai se mudar se eu estou acostumado a gente comprar móveis na Casa Bahia? Dez vezes sem juros. Eu falei, a gente não vai se mudar no início de 2020, não. Isso era novembro de 2019. Ela falou na minha cara, descansa teu coração. Porque o Deus que deu o apartamento vai dar os móveis também. Eita glória. Fui pregar lá em Goiânia, na Casa do Olheiro. A empresa falou assim, se você quiser que a gente construa os seus móveis, tem que dar pelo menos 50 mil de entrada. Eu falei, meu Deus, se fosse 50 reais, já estava agora. Mas a minha esposa é terrível. Ela falou, se você prega a fé, viva a fé que você prega. Quando eu preguei em Goiânia, daqui a pouco, ela falou assim, eu preguei na Casa do Olheiro, uma mini vigília que tem de 10h à meia-noite. Daqui a pouco, ela olhou para mim assim, me ligou, 7h40 da manhã. Falei, que mulher está ligando uma hora dessa? Daqui a pouco, ela, ô, me atenta esse telefone, você está perdendo a peça. Tem um empresário aí de uma dobra sertaneja, que estava na vigília te ouvindo ontem, e ele está falando para mim que quer te abençoar. Eu falei, opa, ele vai vir com quem? Ela falou, vai com a esposa dele. Eu falei, então deixa ele vir. Falei, então é de Deus. Ele chegou lá com a esposa dele. Ele falou, posso tirar uma foto com o senhor, pastor? Falei, pode. Ele falou, por causa do senhor, eu não dormi. Eu falei, por quê? Deus me repreendeu essa noite. Eu falei, o que Deus falou? Não, porque eu perguntei para Deus em oração, se era da parte dele eu te abençoar. Sabe o que Deus falou comigo, pastor Troval? Eu falei, o que Deus falou? Ele falou assim comigo, quando é para você abençoar teus amigos ímpios, você não vem pedir a minha prova. Agora que eu mandei você abençoar, meu servo, você está me pedindo prova? Vai lá e faz o que eu te mandei. Eita glória. Rapaz, ele foi no carro. Quando ele foi no carro, que ele voltou, ele me deu um cheque, irmão. Quando eu vi aquele cheque, eu caí no chão prostrado, agradecendo a Deus, quando eu olhei 50 mil reais. Eita glória. Você pode dar glória a Jesus? Porque quando você faz o que Deus manda, irmão. Fala para o teu irmão assim, se Deus tirar o seu melhor. Fala, se Deus tirar o seu melhor, está vindo algo mais excelente para a sua vida ainda. Oh glória. Deus me fez abençoar, Deus me fez abençoar aquele homem e Deus me abençoou. Resumindo, Deus me deu os móveis, me deu a geladeira e não foi qualquer geladeira. Aí você fala, pastor, por que isso? Eu trabalho para ele, irmão. Quem cuida de mim é ele. Até sete meses atrás eu morava de aluguel. Nunca quis ostentar nada. Falei, senhor, eu não vou morar no condomínio naquilo que não é meu. Só sai daqui para aquilo que é meu. Tem gente que vive de aparência. Tem pastor Marcos Pereira que cuidou de mim. No momento que eu fiquei, quase que eu morri. Espalharam até na internet. Pastor Junotrovão morre vítimas de obrigação na saúde. Depois do pessoal cuidar de mim, orar por mim, fazer campanha por mim. Até médico Deus mandou particular no sítio que eu estava hospedado. Quase morri. Fiquei dessa finura aqui. Cheguei a ver um mundo espiritual de olho aberto. E quando eu fiquei recuperado, naquele período que eu saí de Santa Catarina, eu estava com o meu melhor relógio que eu comprei nos Estados Unidos. Comprei não, ganhei. E eu olhei assim, eu falei, eu vou dar para ele. Com forma de gratidão, vou dar o melhor relógio que eu tenho para ele. Falei aqui, pastor. Meu melhor relógio que eu tenho, estou dando para o senhor com forma de gratidão. Ele sorriu, agradeceu. E eu fiquei sem relógio, pregando. Daqui a pouco, irmão. Semana passada. Fui pregar numa igreja. O pastor olhou e falou assim, pastor Trofão, o jogador de futebol me deu um relógio. Só que eu estou olhando para o teu pulso e teu pulso está sem relógio. E Deus falou, esse relógio está no teu pulso, mas não é teu. É do meu filho. Ele tirou do pulso e falou, toma. Quando eu olhei, era um búlgari original que eu estou com ele aqui agora. Se eu for falar para você, o relógio que eu dei é bom, mas esse aqui é melhor. Oh, glória. Irmãos, tudo que eu tenho, Deus me dá. O anel que eu uso, é Deus que me deu. A mulher que eu tenho, Jesus que me deu. A casa que eu moro, Jesus que me deu. O carro que eu tenho, Jesus que me deu. Eu vivo isso. Eu sempre fui um homem cheio da graça de Deus, porque eu busco. Eu sempre fui um homem cheio do Espírito Santo. Mas a minha vida financeira era travada. Mas depois que eu descobri o que eu devo fazer a minha parte com gratidão. Irmãos, olha para cá. Rico não, mas eu sou igual José. Onde eu coloco a mão, Deus tem prosperado o lugar. Farão do céu. Abra essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz. Agora, olha para cá. Eu vou fazer algo aqui que Deus me ordenou. Está lá para quem quiser ver. Preguei sexta-feira no Braz. Estou na vigília pregando. E a mesma direção que Deus me deu lá, Deus me deu aqui. Eu perguntei a Deus. Quando o pastor Wagner Medina falou para mim falar da oferta, eu estou falando com Deus. E Deus mandou fazer um voto. O pastor Eduardo falou, pastor, faz uma oferta. E Deus me deu a direção do voto. Quando eu fiz um voto, o voto era no valor de mil reais. De quanto? Chegou uma moça numa moleta. Irmãos, eu não brinco com as coisas de Deus. Ela vem na moleta. E ela falou no meu ouvido assim, pastor. O voto é de mil, mas eu posso fazer um voto de três mil? E no voto, eu disse assim, o que você pensa, o que você mais quer, Deus vai dar a você. E ela falou assim, eu quero fazer um voto de três mil. Eu falei, pode fazer. E veio aquela multidão de gente. Daqui a pouco, ela voltou para o banco dela. Quando ela voltou para o banco, ela soltou as moletas. Varão, Deus curou aquela mulher. Provavelmente, ela deve ter pedido, Senhor, me cura. Aí, ela foi lá no altar e falou assim, pastor, eu não poderia estar aqui. Eu estou com câncer nos ossos. Eu estou com câncer nos órgãos. Eu estou com sangue. Câncer no sangue. Eu estou toda cheia de câncer. Eu falei, estava. Porque eu creio que o Deus que fez você soltar a moleta, também curou você desse câncer. Aleluia. Oh, glória. Olha para cá. Eu vou falar aqui. E não sei porque esse ano Deus escolheu para me falar isso. Porque eu vou falar de um voto aqui, eu fiz há três anos atrás. E essa vai ser a sexta vez que eu vou contar isso. Nesse ano, ninguém sabia disso. Olha para mim. O dia que eu li, primeiro Samuel, que Ana é estéreo, não porque nasceu estéreo, mas porque Deus cerrou a madre dela. E ela, quando ela ofertava a Deus, não abriu a madre dela. Mas ela se levantou e fez um voto. Ela se levantou e fez o quê? Porque o voto é o último recurso de um homem. Na oferta não deu certo, mas ela disse, agora vou tentar o último recurso. E votou Ana ao Senhor, dizendo, se tu atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e deres a mim um filho varão, eu lhe darei ele, enquanto ele viver não será meu, ele será seu. Aí eu parei e falei, peraí, Deus está falando comigo. Chamei minha esposa e falei, filho, eu vou fazer um voto. Ela, que voto? Eu falei, financeiro. Ela, como assim? Deus falou contigo? Eu falei, não é que Deus falou. Eu li a palavra e eu quero fazer. Eu falei, se funcionou com o Ana, vai funcionar comigo. Eita glória. Fui lá no meu local, lá que eu guardo, peguei cinco mil reais. Ninguém sabia até hoje, essa é a sexta vez que eu estou contando. Em três anos, ninguém sabia. Peguei cinco mil reais. Coloquei dentro do envelope de dízimo e falei, meu pastor, assim, meu pastor, você pode me receber? Era uma segunda-feira, ele disse, posso. Eu falei, eu quero aí entregar um voto, eu quero que o senhor consagre esse voto para mim. Ele entregou, ele me chamou no escritório dele, eu dobrei o joelho e ele estendeu a mão para mim, apresentou o voto a Deus e falou assim, senhor, eu não sei o que o Júnior pediu, mas o que ele pediu, o que ele colocou diante de ti, honre ele. Aí quando acabou, ele falou assim, Júnior, vem cá, isso aqui é o quê? É um voto ou é um dízimo? Eu falei, por quê? Ele falou, porque está no envelope de dízimo e tem um valor. Eu falei, pastor, isso aí é um voto. Ele disse, por que está no envelope de dízimo? Porque eu estou dando na igreja hoje um dízimo de um salário que eu nem ganho, mas esse é o dízimo que eu vou dar daqui para frente. Pensa que vem no outro dia? Não. Sabe qual foi o meu voto? Eu falei, Deus, enquanto eu viver, não me deixa ter menos do que isso. Seis meses depois, Deus começou a mudar meu cativeiro. Irmãos, pode ter certeza, vem daqui, vem dali, vem um pouco daqui, vem outro de lá. Eu fiquei 90 dias sem pregar. Pergunta, se Deus deixou o celeiro esvaziar. E continuei pagando as contas. Era gente ligando nos Estados Unidos, e falou, Deus mandou eu te abençoar. Eu falei, é mesmo? E naquele dia eu tinha saído do quarto da oração. Daqui a pouco, quando eu fui fazer a live à noite, que eu acabei de fazer a live, que eu olhei na minha conta, tinha 10 mil reais. Deus não deixou faltar nada. Veio daqui e veio de lá. Sabe por que veio? Porque se você honra o Senhor com os teus bens, e com a primícia de toda a tua renda, provérbios 3, 9 e 10, então se encherão os teus celeiros, e eu transbordarei os teus lagares. Se você honra a Deus, Deus honra você. Oh glória! Você não pegou, por isso não deu glória. Tem gente que está olhando aqui e está dizendo assim, trofão, mas eu já tenho. É quando você tem que, você tem que plantar. Porque a hora que Deus celeiro começar a esvaziar, a semente que tu planta hoje, é ela que Deus vai fazer você colher, quando as coisas começarem a apertar. Pastor, eu posso fazer voto por o quê? Ministério, cura. Tem gente aqui que gasta tanto dinheiro com farmácia. Se você fizesse um voto dizendo, Senhor, esse dinheiro que eu gasto na farmácia, perdoa que você é farmacêutico, mas se tu me curar, eu vou dar-lhe para a tua obra enquanto eu viver. Deus já tinha curado você. Não é uma troca, é fé. E você, eita! Eu vou falar, gente. Sabe quem ficou? Olha para mim. Sabe quem ficou com os 3 mil daquela irmã? Diga, a igreja. Mas por que ela foi curada? Porque quem fica com oferta é a igreja, mas quem fica com a colheita é você. Eita, glória. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, varão. Eita, fica de pé. Eu quero que as pessoas da internet aqui na igreja vai ser feito um voto. Pastor Vagre Medina, quanto é para manter uma criança? 30 reais por mês? Com 30 reais por mês a gente mantém uma criança. E qual é a meta de hoje? 83 pessoas. Olha para mim. Eu quero que o pessoal da internet que está me ouvindo, com apenas 30 reais, nós precisamos de 83 pessoas por culto para bater a meta de mil pessoas até domingo para a gente sustentar as crianças do Haiti. 30 reais é um hambúrguer que você compra no McDonald's ou no Burger King. Então, eu queria pedir às pessoas da internet que possam adotar uma criança agora. Tem as contas aí. Olha, tem aqui o WhatsApp. E o prefixo é 51-98-911-0990. Prefixo 51-99-505-26-44. Tem três tipos de contas. Tem Bradesco. Não, tem Banco do Brasil, Itaú, e também a Caixa Econômica Federal. Quais estão em nome de ame-luz para as nações. Então, eu quero pedir ao povo da internet que possa nos honrar. Pastor, todo esse dinheiro que vai ser arrecadado aqui vai ser justamente para missões. É por isso que eu me propus a falar aqui. Porque eu não posso manchar a minha imagem que Jesus me deu. Um bom nome, ele vale mais do que dinheiro. Então, eu não posso manchar aquilo. E eu falei com Deus assim, Senhor, eu não vou falar mais sobre oferta. Sabe o que Deus falou comigo? Eu estou no altar dele. Ele falou, O dia que você tirar dinheiro do meu povo, eu trato com você. Mas enquanto você estiver ensinando o meu povo, eu vou abençoar eles e vou abençoar você também. Olha para mim. Aqui, tem gente aqui na escala da oferta. Tem gente que pode dar uma oferta de ouro, uma oferta de prata, uma oferta de bronze. Cada um vai dar segundo a sua. Bom dia. Olha para mim. Qual é a diferença de dízimo, oferta e voto? É que o dízimo faz Deus guardar o que eu tenho. A oferta faz Deus me dar o que eu não tenho. Mas o voto faz Deus dar o que eu peço. Nós estamos aonde? Estamos no mês de outubro. Eu tenho certeza que Deus vai mudar o cativeiro de muita gente aqui. Tem gente aqui que é estéreo, não vai ser mais. Gente que está passando processos na empresa, não vai passar mais. Gente que quer abrir consultório, vai abrir para a glória de Jesus. Gente que quer ter um ministério mais profíduo, vai ter em nome do Senhor Jesus. Pastor, é por causa do dinheiro que Deus vai me honrar? Não, é por causa da fé. O dinheiro, quem precisa é a obra. Bom, a gente come carne quase todo dia. E as crianças no Haiti comem frango uma vez por semana. Nós podemos mudar essa história. Eu quero que você feche o olho agora. E faça como Ana fez. Ana só fez um pedido só. Ela só pediu um filho. Eu quero que você coloque diante de Deus o mais impossível que você pode imaginar. O mais impossível, pastor, é o meu sonho. É isso que eu quero. Então feche seus olhos agora. E coloca diante de Deus. Abra seus olhos agora. Pastor, como Deus pode me dar o que eu coloquei diante dele agora? De duas formas. Ou assim, ó. Se é um bem material, Deus pode fazer isso aqui, ó. Toma. Igual Deus me deu. Ou então Deus pode te dar condição de você pagar. Deus está te dando da mesma forma. Ou Deus usando alguém para te honrar. Ou Deus te dando condição para você comprar. Se for uma cura, você já pode sair daqui curado se você crer. Se é uma restauração familiar, você já pode sair daqui restaurado se você crer. Então, olha para mim. Eu quero fazer aqui. Diga para o teu irmãozinho, é voto. Fala, não é oferta. Diga, é voto. Oferta você vai dar depois. Eu quero fazer aqui um voto no valor dos mil reais. De quinhentos reais. E de cem reais. Para que é isso, pastor? É para a obra. Lembra o que eu falei? Quem vai ficar com a sua oferta é a igreja. Mas quem vai ficar com a colheita? Quem é que vai ficar com a colheita? Então, eu quero que você dê conta e testemunha. É porque eu não sei se tem envelope aqui, mas eu gosto que as pessoas escrevam. Porque quando Deus cumprir, que as pessoas têm que vir na frente. E dizer, pastor, aquilo que eu escrevi, que eu pedi, foi o que Deus me deu. Porque aí aumenta a fé das pessoas. Irmãos, está lá no meu Instagram. Está lá para quem quiser ver. Fortaleza está impactada. O pastor da igreja que eu fui pregar, ele falou, pastor, faz uma oferta aqui, pastor, para ajudar no envelope, no pagamento do aluguel. E quando eu fui falar acerca do voto, a esposa dele colocou dentro do envelope e disse assim, sangue, vamos me tirar do aluguel. Ah lá, para quem quiser ver no meu Instagram, o presidente da igreja deu testemunho. Daqui a pouco ele veio chorando, veio uma mulher no final do culto e falou assim, Passa amanhã, sabia que ela pediu? Me tira do aluguel. No final veio uma empresária e falou assim, Passa amanhã vocês dois lá no meu escritório, que Deus mandou dar um dos meus apartamentos para vocês. E ele chorando. Então tem coisas que Deus te dá, Senhor. Porque não há ninguém que faça pelo reino o que o reino não faça por ele. Você vai fazer agora o que você pode. Pastor, eu posso fazer dos mil, eu posso fazer dos quinhentos, eu posso fazer dos cem. Pastor, se eu quiser fazer dos cem, mas eu posso fazer dos mil, dos quinhentos. Deus não vai te honrar. Eu estou sendo sincero aqui, não é uma brincadeira. Aqui é sério. Tem gente aqui que já gastou mil reais na bagunça, na farra. Mas nunca fez isso na hora. Só que agora você vai experimentar e você nunca mais vai sentir falta de nada nessa vida. Vem aqui agora, pastor, eu quero fazer o voto dos mil, dos quinhentos ou dos cem. Isso não é oferta, isso é voto. Sai do seu lugar e vem aqui na frente fazer o que você pode. Eu quero que você escreva aqui e Deus vai honrar você. Depois você vai contar o testemunho, vai falar para Deus, vai contar diante da igreja o que Deus fez. Sai do seu lugar e vem aqui. Quem quer fazer este voto, se eu estou na direção de Deus, as pessoas vão vir aqui e vão fazer isso e Deus vai abençoar você. Eu podia falar que é do Haiti, eu podia falar que é totalmente para você só ajudar a obra, mas você não vai só ajudar. Você vai abençoar, você também. Você será abençoado. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pastor, eu posso fazer dos mil, dos cem ou dos quinhentos. Vem aqui. Não, irmão, vem aqui na frente, pastor. Vem aqui. Missionária, pega aqui. Coloca aqui na... Cadê os envelopes? Sai do seu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus. Pastor, eu posso parcelar? Pode parcelar, pastor. Pode parcelar na máquina de cartão. Tem gente aqui que, às vezes, é crente, né, irmãos? E fala assim, poxa, pastor, falando de dinheiro, mas se o dinheiro não for dinheiro, como é que a gente vai ajudar as pessoas? Glória a Deus, não mata a fome das crianças. Aleluia, não mata a fome delas. Isso só acontece com valores. Lembrando as pessoas que estão na internet, ninguém aqui está sendo obrigado a fazer nada, tá, irmão? As pessoas estão fazendo as coisas pela fé. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Deus vai honrar você. Tem gente aqui que mil reais parece muita coisa, né, pra eles. Mas se tivesse um carro vendendo por mil reais ali na porta a zero, você compraria. Vale mais a pena ajudar uma obra missionária ou comprar um bem material pra você? Tem gente aqui que a consciência dele vai doer um pouquinho, sabia? A hora que ele estiver comprando, Deus vai fazer você lembrar desse dia. Por que Deus vai te fazer lembrar? Porque isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é um ato sério. Eu não brinco com as coisas de Deus, irmãos. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. A oferta a gente vai dar depois, mas isso aqui não é oferta, isso aqui é um foto. Você quer que eu fale uma verdade? A maioria das pessoas que passam em prova financeira, eu sou pertencostado a Deus e que eu me entendo por gente. Somos nós pertencostais, sabia? Você acredita no que eu vou te falar? Um rapaz falou assim, Trovão, quando eu quero buscar poder, eu vou na Assembleia. Porque não tem povo que busque igual a esse. Mas quando eu quero uma bênção financeira, eu vou na Universal. A gente pode falar o que for, mas eles ensinam a fé, eles dão aula em muita gente, irmão. E ele falou, no dia que eu fui lá, eu vi o cara dar um Porsche, zero. Zero, entregou na obra. Mas vai ver como é que é o homem. Aprenda o que eu vou te falar. Abraão não foi o pai da fé por fazer. Abraão foi o pai da fé por ter o poder de se desfazer. Sai da tua terra, estou saindo. Vai para outro praí, estou indo. Me dá Isaac, estou dando. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Por ele ter o poder de se desfazer, se desprender das coisas. Ele não se apegava, ele entregava. Vem aqui, tem mais gente que está saindo do seu lugar. É o próprio Deus falando com você. Tem gente, irmão? Que vem de casa e pega 10 reais e separa em 5 notas de 2. Dá para todos os filhos. Mas a pergunta é, quando você vai para o shopping, você faz isso? Se for a sua condição, dê 2 reais e Deus vai aceitar. Se for o que você pode, dê 10 centavos e Deus vai aceitar e vai te honrar. Mas se é o que você quer dar, só quem aceita a tua oferta é Deus. Tem mais alguém? Eu vou encerrar. Sabe por que eu não vou falar 50, 20? Porque isso aqui não é leilão. Isso aqui é algo sério. Eu sei o que é isso e a seriedade do que é isso. Tem mais alguém? Então vou encerrar agora. Que Deus abençoe a vida de todos aqueles que votaram. Que o Senhor te honre de forma poderosa. Em nome de Jesus. Agora, peraí, obreiros. As pessoas que vão ofertar de forma voluntária. Pega a sua oferta agora e vamos ofertar a casa de Deus em nome de Jesus. Pega a sua oferta e vamos ofertar em nome de Jesus. As pessoas que estão na internet. Eu não sei se já apareceu aí. Já apareceu, pastor Wagner Medina? Alguém que está adotando as crianças? Já tem alguém aí adotando as crianças? Já estão adotando? Irmãos, precisamos de 83 crianças para serem adotadas. Tem gente que pode transferir na hora. 30 reais para... Pastor, eu quero adotar 3 crianças. Eu quero dar pelo menos 3 meses de sustento para essas crianças. Eu quero dar oferta para 10 crianças. Tudo isso vai ser revestido para o Haiti. Essa oferta, esse voto. E não só para o Haiti. A AME está em quantos países, pastor? A AME Luz para Nações está em 28 países. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nós estamos... A AME está em 4 estados realizando missões. As missionárias estão aqui fazendo a obra de Deus com muita interesse de coração. E com muita dedicação e fé. Já ofertaram os irmãos? Oferte os irmãos. Agora é a parte da oferta. Oferte os irmãos. Saia do seu lugar. Vai até a frente. E oferte a obra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Cadê? Eu quero deixar minha oferta aqui também. Tem gente que acha até escandalizante a questão da máquina na igreja. Mas se for no shopping e não tiver uma maquininha de cartão para você parcelar a tua compra e 10 vezes você reclama, né? É por isso que eu sempre digo, irmãos. Tem gente que tem dinheiro. Mas é justamente isso que deixa ele pobre. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. A prosperidade bíblica extraordinária é tudo o que você toca ser abençoado por Deus. Tudo o que você tem é ser abençoado por Deus. Tem mais alguém? Leandro Soros. Já chegou aí, Leandro? Cadê ele? Será que ele já chegou aí? Cantou Leandro Soros? Cadê o Leandro Soros? Cadê o Leandro Soros? Está aí? Esse homem já finalizou a oferta? Está aqui, ele aqui, ó. Meu amigo. Esse profeta. Ali, ó. Senta aqui. A pastora está sentada aí. Leandro, Deus que abençoe, meu amigo. Eu estava em Jerusalém há dois anos atrás e escutava os louvores dele. Dois anos atrás, eu passando pelas ruas de Jerusalém, escutando ele no carro. Um ano depois, eu ia estourar no Brasil inteiro aí o louvor dele aí, a glória de Deus. Já ofertaram? Deus abençoe, então. Pastor, a sua permissão, ele pode louvar aqui antes de eu pregar? Então, Leandro, vem aqui. Um pedestal aí. Eu gosto muito dele louvando. Eu já vou pregar. Muita gente do Brasil queria o Leandro Soares aí, no seu congresso, mas ele nos abençoou aqui hoje. Glória a Deus. Isso aí é... Os jogadores de futebol do Brasil todo gostam dele. É, só lembrando que eu já vou pregar, irmão. Se eu só dei uma palavra de oferta. Agora a gente vai ligar as turbina aí. Eita glória. Amém? Glória a Deus. Tá com som aí, profeta, aqui? Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Pode ficar de pé. É um monte de gente na internet pedindo pra cantar junto. Agora, você vê? Não, mas deixa você cantar que eu sou fã dele mesmo. Qualquer pregação que eu vou, canta o louvor dele. Compartilha a live aí, meus irmãos. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. E o Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo. Pode cantar? O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui, cante. E vem me visitar hoje aqui. Cante sua voz e cante isso, vamos. Eu quero conhecer mais de ti. Diga, Espírito vem, vamos, cante. Espírito vem. Eu quero conhecer mais de ti. Um novo, fazendo todo medo de zapar. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Eu quero viver. Levanta suas mãos e cante, vamos. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Faz todo medo de zapar. Eu quero dizer O que me pede Posso ter no amanhã O que me pede 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 Aqui nessa noite Essa tempestade Essa tempestade Que você está passando É o próprio Jesus Que está nela Porque ele está dizendo Para você Venha Em meio a essa tempestade Passe por ela Porém Não retire os teus olhos De mim Jesus está dizendo Para algumas pessoas aqui Que essa tempestade Que você está passando Ele está nela Você vai passar por ela E você vai aprender E você vai aprender nela Se você não tirar Os seus olhos De Jesus Você não vai afundar Eu cuido de muitos Jogadores de futebol Eu converso com Muitos deles Pastor E quando acontece A primeira coisa Que dá errado Na vida deles Eles pensam Desistir E eu falo Para eles Eu falo Isso é uma tempestade Jesus está nessa tempestade Não tire os teus olhos De Jesus Porque você vai passar Por essa tempestade E depois que você passar Jesus vai acalmar Essa tempestade E essa canção Ela fala muito sobre isso Eu gravei ela Em 2016 E esse ano Ela veio acontecer De uma forma muito Surreal E eu queria compartilhar Com vocês Amém? Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Levante suas mãos Para os céus e cante isso Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Levante suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Cante E ainda Que a figueira Não floresça Não floresça Ainda que a figueira Não floresça Levantem suas mãos E ainda que a figueira Não floresça Que não haja fruto E ainda que a figueira Não floresça Não floresça Não floresça Não floresça E ainda que a figueira Não floresça Não floresça Aleluia O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça E não haja Fruto na vide Todavia Todavia Aleluia Aleluia No final, Leandro Que um pouquinho a gente vai cantar palavras Pode ser? A praude a Jesus pela vida dele Que um pouquinho a gente vai cantar palavras 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 Mas ainda vai cantar palavras E tem Talvez E tem